Além de oferecer energia de qualidade, trabalhamos para melhorar nossa comunicação. Por isso, disponibilizamos diversos meios através dos quais você pode entrar em contato conosco e saber o que fazemos diariamente. Ser Branorte, energia que evolui com você! Dos 295 municípios catarinenses, 18 já completaram o Cadastro Biométrico, um método tecnológico que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio das suas impressões digitais e tem como objetivo tornar o processo eleitoral mais seguro e evitar fraudes. O objetivo do Cadastro Biométrico é tornar as eleições cada vez mais seguras e identificar o eleitor como único, porque a base da biometria é o Cadastro Biométrico das digitais do eleitor. E como a digital é única, então torna o eleitor cada vez mais reconhecido e identificado, tornando a eleição ainda mais segura e isenta de fraudes. Os eleitores da área de abrangência da 44ª Zona Eleitoral devem agendar o seu horário através do site tre.sc.jus.br e posteriormente procurar o cartório. O agendamento é uma maneira de evitar filas e organizar o atendimento. A gente está sem ainda o prazo definido, mas todo eleitor da Zona 44, que nós atendemos, Braço do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, São Lugério e Santa Rosa de Lima, tem que vir fazer. Os documentos necessários são basicamente documento de identificação com foto, comprovante de residência original e atual, três meses de validade, de preferência no nome do próprio eleitor, e o título atual, se a pessoa tiver, ela traz, nós iremos recolher, porque é entregue novo ao final do atendimento. Quem já realizou o cadastramento já vai utilizar a biometria nas próximas eleições. Ainda não há um prazo final para a realização do cadastro biométrico, porém, é importante que os eleitores fiquem atentos, pois caso o prazo termine e o eleitor não tenha regularizado a sua situação, terá o título cancelado, o que impede a confecção de passaportes e a participação em concursos públicos, entre outras penalidades.